Assunto, Nia Toros e Ministro Coordenador Assunto Econômico Interrino Fidelis Leite Magalhães e a Palácio Governo Quarta Semana Né. Fidelis até tem processo de pagamento e subsídio por cento nem nulo, né? Instituto Nacional de Segurança Social, Lioona faz verificação no nem rende processo turmaí. O processo de pagamento é de 60% e conforme a informação de segurança social, o processo de registro na verificação. Agora, o setor formal é fácil de identificar. Difícil é o setor informal. O setor formal é uma companhia, a companhia, a empresa e a empresa. Se ele não é durante o imposto, se ele não é taxa, deve ser registro na identificação de taxa, os impostos, se ele não é imposto, se ele não é trabalhador, 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 se ele não é trabalhador. Ministro Coordenador Assunto Econômico, Nia Mostra Força, o processo de Hira Gne, Bait Nira Tama e a discussão na laranja precisa apoio ao Moussousi Partecelou. O governo da cidade de ONU atribui a 7 milhões para o processo de Hira Gne. O reforço terceiro, sem mais, sem o governo, também faz a discussão. O levantamento é extraordinário. O reforço de Hira Gne cofreitado no reforço que tinha medidas de luta sobre a Covid-19 ou no mesmo que estava com a Covid-19. Antes do presidente do Instituto Nacional de Segurança Social, Longuinhos Armando Hateten, o Instituto Nacional de Segurança Social finaliza uma verificação de dados por cento nem nulo da companhia Sira, no seja a Rucaba do Ministério do Finanças. Xenia Fernandes Ferdi Soares, XMN.